Música 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 Pera aí eu já volto hein, enquanto eles estão te convidando Música 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 sério beleza eu achei que eu nunca entro nesse pacote deu uma pessoa assim honrado porque é uma pessoa é uma pessoa nova um ser humano novo porque isso é uma história de dispersão entendeu porque quando você acha que você não vai quando você acha que é uma bosta atividade mostra que é mais mesmo ainda nossa acho que eu já joguei esse parkour mano meu deus mata aqui tem coragem céu nossa é esse mesmo meu deus do céu é sério que é esse mesmo é esse mesmo mas é esse mesmo é questão de capacete velho eu não sei também também não sei que eu sou especial nossa velho namorar o caralho ele vai ter ruim mas aqui velho que pariu se vira tio caralho preço do caralho vai tomar o mesmo não dá para se matar não aqui é para você subir é lá embaixo lá embaixo de outro lado porra então você me explica tô perguntando aonde esse bagulho filha da puta nenhuma me responder esse bagulho aí ó tá ligado e aí mano bravo eu tô no parquinho eu tô com a minha prima malavinha ai você tá me tirando tá me tirando e agora essa parte aqui embaçado valeu seus otários e agora fudeu em vou ganhar essa porra e lá na frente tem um presente em cima e vai valendo e tem um monte de choque lá vai te dar choque vai morrer ai ai então veja eu cheguei na parte do choque caralho e a porra não 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 puta merda velho ai caí ai meu 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 eu já caí eu já caí eu já caí velho que errado mano maldade jão ah lá o viado supremo cometeu suicídio e morreu se for cair lá na frente que lá é difícil nossa eu pensei oh você mostrou aqui que você tinha caído rã caí não velho mas a primeira pessoa pra tu ver é mais fácil nem ferrando foi a primeira pessoa é muito mais fácil ai meu deus ai 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 isso garoto meu deus vai 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 não vai não não acelera não jo ai ai eu falei para não acelerar filha da puta vai 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 não vai não não acelera não jo vai ai ai ui ai 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 eu falei para não acelerar filha da puta e morreu ai 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 een os que cuzão foi engraçado aí mas tudo é que eu falei não me acelera vem meu preto que nem cocô você já é um cocô caralho não deixava porra sou grosso mesmo não aí eu passei no meio vinho ali o cara de caiu entre o vão caiu em baixo em bota o pau no teu pão tem que ter o papo comete no avião ué véi que a dole portamento do dole que é errado o rosto lá show aí eu não sou guaraná não vai ser rato é dole citrus ainda não é mais fácil não não quero não só quase tomei um choque saúde o outro o que o botão caiu lá como é que passa aqui chefe só a ti man batman chame não não mel quase foi lá lá ela que é um pedaço de bota ali ah mano vou chorar ai quase também choque em ai quase caim isso é uma bichona não cai não não cai não sequência de morte só double kill meu leo eu pensei que o rei ia falar aí tá lá saúde saúde ai 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 cai igual bosta bati a cabeça velho caraca se fudeu se fudeu que o problema é que eu fudeu que mesmo que bosta em o ato achei que tava gravando uma grava vacilão vacilão olha aqui o berda caindo a mesma coisa eu morrei em primeira pessoa é momada olha…owee com 11 meses de vez comme a shock não quero ficar não que nem fazer aquele cara não ai 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 aBERTCONE é sério que essa bola já é aqui mesmo ?答all tá vi attori nossa quem quem é subiu ai vei do imaginaram. Não foi o homem. Ai ai. Ai ai. Um cúcoa cair. O cúcoa cair, verão caíra. Um menino. Só vai ganhar quem matar o outro, hein. Quem tem que matar o outro ganha. Mentira da porra. Tem chegar mais longe ganha. Eu vou perder já, também, no último aqui no bapac. Ai Leon, então vem cá então. 10 segundos. Eita pô, quase que eu tomei. Ih, caí, caí. Caí sozinho. Ah, se eu fudeu. Vai relencar o choque aí pra você ver. Eu não. Qual é a diferença? Tá achando que eu sou errado? Errado. Achando que eu sou otário. Cê é errado mesmo. Cê é errado mesmo. Cê é uma teletão, mano. Cê é uma teletão. Uh. Tchau. 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 Tchau.